E aí E aí Pessoal, o verdadeiro artista marcial deve ter flexibilidade Não só força, como outros detalhes, outros aspectos, outras qualidades A flexibilidade é o meio mais importante, talvez, do que a força Para você desempenhar a técnica perfeitamente A verdadeira artista marcial deve ter várias qualidades E talvez a principal é a flexibilidade Vou mostrar agora um pouco disso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso Com pouco de flexibilidade Com pouco de flexibilidade É bom Trabalho de força também Então Para a técnica Ter explosão Movimento rápido Flexibilidade E força muscular Explosão Obrigado